Música Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Sempre seja louvado Querido povo de Deus, devotos de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Sejam bem-vindos em nosso santuário A você que nos acompanha através da TV Grão Pará Sejam bem-vindos também pelas mídias sociais de nossa paróquia E a você que está aqui no santuário Nossa novena será abençoada Porque o Senhor vai derramar o seu amor junto Nossa novena será abençoada Porque o Senhor vai derramar o seu amor Derrama Derrama, ó Senhor Derrama, ó Senhor Derrama sobre nós o seu amor Mais uma vez Derrama, ó Senhor Derrama, ó Senhor Derrama sobre nós o seu amor Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Oh Virgem Maria Que é tudo alegre A vida só com o que falta jamais Estendendo sua mão Ave Ave, 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 ave Maria Ave, 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 ave Maria Ave, 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 ave Maria Ave, ave, ave Maria Primeira oração, ó Mãe do perpétuo socorro Eis aqui a vossos pés Um pobre pecador que recorre a vós E põe em vós a sua confiança Ó Mãe de misericórdia Tende piedade de mim Sei que todos vos chamam O refúgio e a esperança dos pecadores Sede, pois, também O meu refúgio e a minha esperança Socorrei-me pelo amor de Jesus Cristo Dai a mão a um pobre pecador Que se vos entrega e se consagra para sempre Ao vosso serviço Louvo e agradeço a Deus Que pela sua misericórdia Me inspirou uma grande confiança em vós Vejo nesta confiança O penho de minha eterna salvação Confesso que tenho caído muitas vezes em pecado Por não ter recorrido a vós Mas com vosso socorro Serei sempre vitorioso Sei que me aveis de ajudar Se me recomendar a vós Mas nas ocasiões perigosas Temo não vos invocar E causar assim a perda da minha alma Peço-vos encarecidamente Me concedais a graça Quando o demônio me tentar De recorrer a vós repetindo Ó Maria, socorrei-me Ó Mãe do perpétuo socorro Não permitais que eu perca o meu Deus E esta primeira intenção Vamos continuar suplicando e confiando em Maria Pedindo-lhe a paz Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Mãe, nos abençam Nossa Senhora Mãe, do perfeito socorro Mãe, nos abençam Mãe, nos abençam Nossa Senhora Mãe, do perfeito socorro Segundo oração Mãe, do perfeito socorro Concedem-me a graça de invocar sempre O vosso nome é poderosíssimo Pois é o nosso socorro durante a vida E a nossa salvação na ocasião da morte Ó Maria, virgem do perfeito socorro Que o vosso nome seja adoravante A aspiração de minha alma Ó minha soberana Não tardeis em me socorrer Quando eu vos invocar Pois em todas as tentações que me assaltarem Em todas as minhas necessidades Nunca deixarei de vos invocar Repetindo sempre Ó Maria, ó Maria Que força, que ternura, que doçura Que confiança sente a minha alma Quando pronuncio o vosso bendito nome Quando penso em vós Agradeço ao Senhor Por você dado este nome tão doce Tão amável Tão santo Tão poderoso para o meu bem Mas não me contentarei de pronunciá-lo com amor Quero que o amor que vos dedico me lembre sem cessar Que vos devo invocar Ó Mãe do perfeito socorro E nesta segunda intenção Nós vamos rezar pelas famílias Pela sua família Que também aqui É contemplada nesta devoção A Mãe do perfeito socorro Cada um de tua casa Nós confiamos a proteção Vossa, ó Mãe, ó Rainha Ó Socorro de nossas famílias Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Amém, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Amém, Jesus Oh vem conosco Vem caminhar Santa Maria, vem Santa Maria, vem Oh vem conosco, mãe Santa Maria, vem Terceira oração, ó Mãe do perfeito socorro Sois a dispenseira de todas as graças Que Deus concede aos infelizes pecadores E se vos fez tão poderosa, tão rica e tão boa Foi para nos socorrer em todas as nossas misérias Sois a advogada dos pecadores mais abandonados Que a vós recorrem Socorre-me, pois, que a vós me entrego Eu vos recomendo a minha eterna salvação Ponde-me no número dos vossos servos mais dedicados Tomai-me debaixo da vossa proteção Isto me basta Se me socorreres, nada temerei Porque me alcançareis o perdão de todas as faltas Não temereis demônios Porque sois mais poderosa que todo inferno Não temerei mesmo, eu juiz Jesus Cristo Porque basta um pedido vosso para apaziguar Temos somente deixar por negligência De me recomendar a vós E assim causar a perdição de minha alma Ó minha soberana Alcançai-me o perdão dos pecados O amor de Jesus Cristo A perseverança final E a graça de recorrer sempre a vós Ó Mãe do Perfeito E essa terceira intenção É a que você traz no seu coração Em silêncio, com fé e confiança Deposite no coração de Nossa Senhora A sua prece O seu pedido O seu agradecimento A sua oração de oferecimento Ó Mãe querida Aqui estamos Teus filhos Que confiam Na tua intercessão Socorrei-nos E nossas necessidades Ó Mãe querida Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Maria de Nazaré Maria me cativou Fiz mais forte Fiz mais forte A minha fé Que bom filho Amém Ave Maria O Filho de Deus Maria Que o povo Entende Elegeu Senhora e Mãe Com carinho Com carinho para Nossa Mãe Ave Maria Ave Maria Mãe de Jesus Oração de Santo Afonso Santíssima Virgem Imaculada Maria Minha Mãe A vós que sois a mãe De meu Senhor A Rainha do Mundo A advogada A esperança O refúgio Dos pecadores Recorro hoje eu Que sou o mais Miserável de todos Aos vossos pés Me próstero Ó grande Rainha E vos dou graça Por todos os benefícios Que até agora Me tem desfeito Especialmente Por me haver Deslivrado do inferno Por mim Tantas vezes Merecido Eu vos amo Senhora Amabilíssima E pelo amor Que vos tenho Prometo Ser vivo Sempre Fazer o quanto Possa Para que de todos Sejais servida Em vós Depois de Jesus Ponho todas As minhas esperanças Toda a minha salvação Aceitai-me Por vosso servo E acolhime Debaixo De vós Ó mãe De misericórdia E já que sois Tão poderosa Para com Deus Livrai-me De todas As tentações O impetrai-me Força Para vencê-las Até a morte A vós Suplico Verdadeiro amor A Jesus Cristo De vós Espera Alcançar Uma boa Morte Minha mãe Pelo amor Que tendes A Deus Os órgãos Que me ajudeis Sempre Momente No último instante De minha vida Não me desampareis Enquanto não me vinde Já salvo No céu A bem dizer-vos E a cantar As vossas misericórdias Por toda Eternidade Assim Espero Que o Espírito Contou Quem ouve a voz Do Filho Mãe Aleluia 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 Na cidade de Cafarnaum, num dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga, um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou, que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és, tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou, cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros, um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem? E a fama de Jesus se espalhou por toda a parte e em toda a região da Galileia. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor Estimados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós estamos celebrando e rezando, refletindo, o Evangelho do quarto domingo do tempo comum, que já ouvimos no domingo, no dia do Senhor, o primeiro dia da semana. E hoje estamos aqui reunidos diante de nossa devoção, a Mãe do Perpétuo Socorro, que nos traz também para nos reunir em torno do que o Seu Filho Jesus, que tem o melhor, que tem a palavra da vida e da salvação, tem a dizer a cada um de nós, a exortar, a ensinar, a também nos conduzir e puxar também nossa orelha para caminharmos na verdade. O Evangelho de Marcos, ele vai ao longo dos capítulos, dar a conhecer a identidade de Jesus. Quem é este que ensina com autoridade? Quem é este que as forças da natureza lhe obedecem? Os espíritos maus também obedecem. Quem é este? Essa é a resposta que Marcos quer que cada um de nós tenha sem duvidar. Vejamos, diz a palavra, que na semana retrasada, Jesus, ele exortou-nos a conversão. O reino de Deus chegou, convertei-vos e credes no que eu vos falar. E começou a chamar os discípulos. Hoje, diz-nos a palavra que ele com os seus discípulos, entra na sinagoga e todos começam a ficar admirados com o seu ensinamento. Marcos, o evangelista, não nos dá a conhecer o que Jesus falou, o conteúdo, mas ele nos faz a perceber que o jeito como Jesus traz a novidade da palavra do Pai, ela é diferente. Jamais alguém havia ensinado esta palavra com tamanha autoridade. Veja bem, todos ficaram atônitos com o jeito com que Jesus falava do Pai, do jeito como Jesus falava de Deus. E a palavra nos diz autoridade. Quem tem autoridade na vida? Na sua vida. Tente lembrar alguém que na sua vida tem ou teve autoridade a ponto de falar algo e você era capaz de atravessar uma parede, porque essa pessoa, ela tinha autoridade na sua vida. não autoritarismo, que você fizesse isso por medo, mas porque você realmente lhe dava a confiança tamanha que um gesto dela, um pedido desta pessoa era capaz de fazer você fazer o que não faria por outra, por nenhuma outra. autoridade, ela é alcançada na vida da gente quando a gente enxerga numa pessoa fidelidade. Verdadeira atitude naquilo que fala e age e faz acontecer. Você só ganha autoridade quem é capaz de servir, de se sacrificar, sem querer nada em troca, apenas porque faz isso, porque acredita nisso, porque acredita que é o melhor a fazer e é melhor a também ensinar. nós podemos lembrar talvez uma mãe, um pai, uma avó, um vô, que teve autoridade e assim nessa autoridade talvez ele nos ensinou a ter fé, a buscar essa devoção a Nossa Senhora, porque sabia que era um valor que ia fazer toda a diferença na nossa vida e a diferença para o bem, para a nossa salvação, para bons relacionamentos, para poder ser gente e gente de bem. Essa pessoa ensinou para nós a fé. É interessante notar, Jesus, ele não usa a palavra com uma, com um gesto que agride, mas ele usa a palavra com uma força que atrai. O jeito dele falar do pai era diferente por quê? Porque ele não falava de alguém que falou para ele, ele falava de alguém que ele conhece, alguém que ele diz assim, quem olha para mim vê o pai, eu e o pai somos um, ou seja, Jesus, ele tem autoridade porque ele fala aquilo que ele acredita. E veja bem, Jesus vai chamando aonde ele chega, é interessante notar que Jesus, ele é como que ele vai contaminando positivamente as pessoas que chegam perto dele, as pessoas começam a sentir algo diferente que é a força da fé, começam a acreditar, porque Jesus ele ensina a nós aquilo que o mundo nos faz desistir, o fatalismo, a lógica de dizer, é, não tem mais jeito, é, está doente, esperar, não é? Os médicos disseram que é uma doença perigosa, o jeito é aceitar e não tem o que fazer, ah, o mundo está assim mesmo, é desse jeito, não tem o que fazer, Jesus, ele não ensina isso, ele diz, isso não é atitude de um homem, mulher de fé, porque quem tem fé, sabe em quem esperar, porque se tem fé, a fé nos move a acreditar na certeza de que se Deus está conosco, não vai ser assim, Deus tem a última palavra, ele é o Senhor, e ele é maior do que qualquer atitude humana, quem chegava perto de Jesus, começava a enxergar um novo horizonte, uma janela se abria, e naquilo que parecia impossível, Jesus ensinava, você tem um Deus, que faz o impossível, e as pessoas começavam a sentir essa, acreditar nesta verdade, que é a verdade da palavra de Deus, e como que começavam a também, quase que a palpar essa fé, a fé é acreditar, a fé é dar autoridade para Deus agir, a fé que Jesus faz brotar no coração das pessoas, ela era tão poderosa, tão forte, que quem ia chegando perto de Jesus, ia sentindo uma força saindo dele, era como que contaminado, contagiado, por essa certeza, e é por isso que as pessoas ao mesmo tempo, começavam a dizer, mas quem é este? Que ensinamento é este? Que força é essa? Que poder é este que eu estou sentindo? é o poder de Deus e Jesus diz, esse poder se você tiver fé, você vai ter também na sua vida, é o poder da fé, quanto que é bonito ver lá no trabalho de vocês, lá numa família, numa comunidade, uma pessoa de fé, vai dizer que ao chegar perto daquela pessoa, às vezes um olhar, uma palavra, já muda toda a nossa dinâmica, o nosso dia, e nos dá uma força, porque a fé, ela não é guardada só em Jesus, Jesus ele chama os discípulos, contagia aqueles discípulos na força, na fé, e diz, agora vão também levar essa certeza para todos que encontrarem, e os discípulos começam a anunciar, e as pessoas vão começando a sentir, acreditar também, e assim é o devoto de Nossa Senhora, um devoto de Nossa Senhora, como é bonito, ele é uma luz, ele é uma luz, lá onde ele caminha no ônibus, lá no trabalho, na família, pode estar todo mundo desanimado, triste, mas o verdadeiro devoto de Nossa Senhora, que recebe a verdade, que é Jesus, ele é diferente, ele leva segurança, ele leva a palavra de vida, ele começa também a contagiar aquele espaço, com a presença de Deus, e começa a dizer, não, ah, está difícil, não tem mais jeito, tem jeito sim, você não tem fé? Então, olhe para quem está do teu lado, e diga assim, tu é um devoto de fé, ou de pouca fé? nós somos de fé, e é por isso que Nossa Senhora nos junta aqui, e a gente ouve inúmeras vezes, as pessoas dizendo, padre, como é diferente, vir aqui no santuário, ah, é diferente o meu dia, é diferente a minha semana, porque aqui, Nossa Senhora nos reuniu, para também nos contagiar, com a força e a certeza, de que Jesus é a nossa salvação, e isso basta, basta para mudar tudo, basta para não ser mais o mesmo, basta para ficar, agora também, cheio, do Espírito Santo, que Maria nos ajude a ser homens e mulheres de fé, e contagiar também o mundo, com esta força e esta fé, que é a nossa salvação, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, ó soberana nossa, vós sois o nosso refúgio, ó socorro nas necessidades e tribunas, oremos Senhor Jesus Cristo, que nos destes vossa mãe, para ser mãe nossa, sempre pronta para nos socorrer, concedendo, suplicamos-vos que implorando assiduamente sua maternal assistência, mereçamos gozar perpétuamente do fruto de vossa redenção, a benção da saúde, a nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra, ouvi Senhor nossa oração, que chegue a vós o nosso clamor, o Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, oremos, olhai, ó Pai, estes vossos filhos e filhas, cujos corpos estão prostrados pela enfermidade, e reconfortai as almas que criastes, a fim de que purificados pelo sofrimento, logo se sintam restabelecido por vossa vontade, por Cristo nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo esteja ao vosso lado para vos defender, dentro de vós para vos conservar, diante de vós para vos conduzir, atrás de vós para vos guardar, acima de vós para vos abençoar, ele que vive reina teça sobre vós, a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e a benção dos objetos religiosos de cima que apresentamos agora, o Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, Deus nosso Pai, ouvi com especial atenção esta nossa oração, nós nos pedimos, que a bençoeis e santifiqueis todos os objetos religiosos de estima que aqui são apresentados ou em sua casa, sirvam-lhes de proteção e santificação, e todos quanto deles se servirem, tenham sempre saúde do corpo e do espírito, isso nós os pedimos, pela tua intercessão, Nossa Senhora do perpétuo socorro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. Amém. Ó Maria concebida sem pecado original Quero amar-me toda a vida Com penura, filha e amor Nosso olhar a nós morrer Vossos filhos protege Ó Maria, ó Maria Vossos filhos protege Vossos filhos protege Glória a Jesus Na óssea santa Que se conselha Vossos filhos protege Vossos filhos protege Vossos filhos protege Vossos filhos protege Amém. 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 Na trindade, eterno amor, ao Deus, um divino reino, na alegria de amor. Amém. Amém. Do céu lhe destes o pão que contém todo o seu pão. Oremos, ó Deus, que neste admirável sacramento nos deixasses o memorial da vossa paixão. Concedem-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue. Que experimentemos sempre em nós a vossa eficácia redentora. Vós que viveis e queinais pelos séculos do século. Amém. Senhor Jesus, assim como deixastes admirados também os teus filhos ao ouvirem a sua palavra e sentindo a sua autoridade, também aqui estamos, Jesus, para senti-lo e sentir a força que se derrama da tua presença, que é a força da fé, que vem ornada com o Espírito Santo, que nos faça sairmos daqui, homens novos, mulheres novas, para testemunhar esta verdade absoluta. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Salvador, Tu és a meta de nossa vida. E colocamos diante de Ti, Senhor, nossas misérias, nossos medos, nossas inseguranças, nossos problemas. E partilhamos o nosso fardo, a fim de que sejamos amparados na vossa proteção divina. E enviados em missão. Tchau, tchau. bendito seja Deus, bendito seja seu santo nome, bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, bendito seja o nome de Jesus, bendito seja seu sacratíssimo coração, bendito seja seu preciosíssimo santo, bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar, bendito seja o divino Espírito Santo, bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita seja sua santa Imaculada Conceição, bendito seja o nome de Maria Virgem Mãe, bendito seja São José, seu castíssimo esposo, bendito seja Deus nos seus anjos, nos seus santos, Pai nosso Estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Graças a senhora do perpétuo socorro, queridos irmãos e irmãs, visite a nossa praça de alimentação, que por causa das reformas no centrinho, que logo mais iremos também apresentar, Vamos agora ainda funcionar aqui atrás da igreja, graças a sua colaboração, visite a livraria do nosso santuário, para adquirir artigos religiosos, livros, e também o calendário 2024, calendário do santuário, que você também pode presentear, um amigo e levar também esta devoção, seja um devoto missionário desta devoção, fale da novena, traga mais gente, convide para vir aqui também no santuário, como é importante a gente cuidar desta devoção tão cara ao povo aqui de Belém e de tantas cidades ao redor. Agradecemos a você que nos acompanhou pela TV Grão Pará, pelas mídias sociais e a você que está aqui no santuário, como é bom tê-lo aqui conosco, tê-la aqui conosco no santuário. Nesta fé quero viver, nesta fé quero morrer, bem forte. Nesta fé quero viver, nesta fé quero morrer. Não deixe que ninguém roube esta fé verdadeira. Viva nosso Senhor Jesus Cristo! Viva! Viva Nossa Senhora do Perpétuo Socorro! Viva! E de em paz o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. No céu, no céu, com minha mãe estarei no céu, no céu.